Bom dia meus amigos, vamos comprovar aqui o azeite. No dia de ontem apareceu um amigo meu, que é conhecido por sermês charlatão, em que anunciava o seu azeite a 17,5€ de uma boa qualidade, e então, como antigamente também empanhava azeitona e também dispensava do meu azeite, nunca antes a este preço, 17,5€, que era um bom preço, decidi comprar um garrafão para ver realmente. Então depois de passadas uma noite na rua, na prova de fogo, como aqui na nossa zona do Alentejo, dizem que o azeite tem que coalhar, tem que coalhar, é um azeite bom, então vamos ver o que passou esta noite toda dentro de um barracão na rua. Este é o azeite que ele deu, completamente líquido, completamente líquido, como podem ver, o outro azeite que cá consumo em casa, venho, completamente coalhado, todo coalhado. Há em certas zonas do país que dizem que o azeite coalhado não presta, não sei o que, aqui nesta zona do Alentejo, o azeite não coalhado não presta. Há anos que eu fiz isso, as pessoas mais antigas, as pessoas já morreram com 90 e poucos anos, não sei se é bom ou não, mas o que é certo é que a diferença é notória. Por isso um é de 17,5€ e o outro não o compras a menos de 20€. Completamente líquido, completamente líquido, completamente coalhado. O resto do meu dia.